Olá pessoal, sejam mais que bem-vindos a este vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e atual, que é o impacto do novo Covid na economia brasileira, principalmente no que se refere ao comércio exterior e à produção. Bem, a balança comercial teve um superávit de 42,4 bilhões de dólares neste ano, sido melhor do que no ano de 2019, porém os componentes de exportação e importação se deterioraram. Com este valor, podemos afirmar que foi superado o montante das importações e o saldo foi de 18,6%, melhor do que registrado neste mesmo período no ano de 2019. Se comparado com os primeiros nove meses do ano passado, o valor das importações brasileiras teve uma queda de 14% e as exportações também caíram 7%. Apesar do Brasil estar com um saldo positivo, o que não é motivo para se comemorar, porque está ligado apenas a um setor, que é o agropecuário, e é ele que mantém os resultados comerciais lá em cima. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o ministro da Economia, Paulo Guedes, aponta para o balanceamento comercial como um fator que pode reduzir as perdas no PIB, produto interno bruto. Entre janeiro e setembro, as exportações do setor agropecuário somaram mais de 37,6 bilhões de dólares, uma elevação de 16% em comparação com o mesmo período no ano passado. A agropecuária é um ponto forte do Brasil e que está sendo estimulada ao máximo, porém, essa expansão não foi observada em outras áreas, como por exemplo, a indústria de transformações, que recuou 14,9%, assim como a indústria extrativa, que inclui minério e petróleo, que teve uma retração de 6%. O subsecretário da Inteligência e Estatística de Comércio Exterior, Erwin Brandão, afirmou que o volume das exportações cresceram, mas o preço dos produtos vendidos tiveram uma queda, o que fez com que o indicador fosse lá para baixo. A indústria extrativa é um exemplo disso, pois o volume exportado pelo Brasil subiu com 8,7%, enquanto o valor dos produtos em si caiu com 13,9%. Boa parte dos países que compravam no Brasil tem comprado menos desde o início da pandemia. De janeiro a setembro, as vendas para os países da América do Sul caíram cerca de 25%, e a União Europeia também teve uma queda de 15%, e para os Estados Unidos a retação foi de 31%. No entanto, em sumo, o Ministério da Economia estima que o saldo comercial vai encerrar o ano de 2020 positivo, com cerca de 55 bilhões de dólares, como também uma alta de 14,4% em relação ao ano de 2019. No entanto, é importante esclarecer que o superávit que se deu não em razão do aumento dos valores das vendas do país, porém sim de uma forte queda das compras feitas pelos brasileiros. Esta projeção ainda aponta para uma retração de 6,5% da exportação e também uma retração de 12,2% nas importações. Então pessoal, foi este o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e entendido. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha. E aí, gostou do vídeo?